Pessoal, vim aqui trazer um vídeo muito importante, uma história triste e comum inclusive, mas que muitas vezes não tem a mesma repercussão como esse caso. Afinal, não é comum um investidor que perdeu 30 milhões de reais e o pior de tudo, com dinheiro de terceiros. Na semana passada começou a aparecer a história de um trader que supostamente tinha perdido 30 milhões de reais. No começo achei que era fake news, assim como várias outras que existem na internet. Então resolvi investigar mais a fundo. A história parece ser real. Não vou citar o nome da pessoa, mas tem uma reportagem no UOL e essa mesma pessoa consta como inadimplente na B3. Vou deixar os links da reportagem e do documento da B3 na descrição do vídeo. A reportagem conta que esse trader costumava operar ao vivo, normalmente de forma bem agressiva e com isso acabava tendo alguns grandes retornos. Assim ele foi conquistando adeptos, então criou um fundo onde as pessoas depositavam dinheiro para ele. Ele operava com esse dinheiro prometendo retornos de até 10% ao mês. Esse trader formou um grupo de mais ou menos 200 pessoas. Foi dessa forma que ele conseguiu juntar um capital tão grande. No dia 27 de outubro ele estava operando ao vivo e acabou perdendo tudo em uma única operação. Logo depois ele desligou a transmissão, deletou suas contas nas redes sociais, o canal no YouTube, os sites e inclusive cancelou todos os cursos que vendia na internet. E desde então não se tem notícias dele. Segundo o advogado dele, ele sumiu porque começou a receber ameaças e prometeu que vai devolver todo o dinheiro para as pessoas lesadas. O suposto fundo do trader não é registrado na CVM, que é o órgão regulador da Bolsa de Valores e esse registro é obrigatório para operar na B3. Na reportagem uma especialista diz o seguinte, as pessoas devem consultar na CVM se o fundo está ativo e quem são os administradores e a saúde financeira. É a fonte mais segura e confiável. Outro ponto é que não se deve fazer transferências diretas para o administrador, mas para o CNPJ do fundo. Qualquer oferta que garanta algum percentual não é segura. Não existe no mercado nada que garanta qualquer retorno atrelado ao fundo. Esses são sinais de alerta que não são fundos corretos. Existem pesquisas que comprovam que a maioria dos investidores perde dinheiro nessa modalidade. Segundo os dados, pelo menos 95% das pessoas não ganham dinheiro no day trade. Tá, ok, mas então 5% ganha? Sim, existem traders que ganham. São profissionais que passam o dia todo nesse mercado estudando e operando. Mas são minoria e mesmo esses 5% vencedores não ganham dinheiro em 100% das vezes. Esse é o problema. Como você vai garantir uma alta rentabilidade em um mercado tão volátil e difícil? Os traders que ganham dinheiro nesse mercado, em alguns momentos acabam perdendo também. E não sabem antecipadamente quando vão ganhar e quando vão perder. Então, como vão garantir uma rentabilidade alta? Esse alerta não serve só para day trade. Serve também para pirâmides, mercado de opções e opções binárias. Todos prometendo retornos garantidos surreais. Vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu sou de uma cidade bem pequena no interior do Rio Grande do Sul. E comecei a investir na Bolsa de Valores faz pouco mais de 2 anos. Mas já vinha estudando no mercado um ano antes de começar a investir. No Natal do ano passado, eu estava reunido com minha família e tentei falar sobre as oportunidades que a Bolsa pode trazer e que eles deviam começar a estudar para poder investir também. Aí contei que naquela época, com pouco mais de um ano investindo, eu tinha conseguido valorizar meu patrimônio em mais de 2% ao mês. Prestem atenção. Eu disse que valorizei meu patrimônio e não que eu ganhei mais de 2% ao mês. Para ganhar realmente, eu precisava vender tudo o que eu tinha. Como eu não vendi, ainda existe o risco de perder ou de ganhar mais. Aí um dos meus familiares fez a proposta. Se eu garantisse esse retorno para ele, ele me dava 10 mil reais para investir. Eu disse no mesmo instante que não. Porque mesmo eu tendo conseguido esses resultados, é impossível prever o futuro e garantir que eu continuasse com os mesmos resultados. Resumindo, ninguém pode garantir nada. Principalmente se tratando de renda variável. É impossível garantir um resultado futuro. Não caio nessa. Não sei se esse trader agiu de má fé e aplicou um golpe nos investidores do fundo ou se simplesmente cometeu erros causando essa perda. Um dos traders mais famosos da história foi Jess Livermore, que fez bastante sucesso nos anos 20 e 30. Quebrou e se reergueu várias vezes, chegando a ser um dos homens mais ricos daquela época. Depois perdeu quase tudo e acabou se suicidando. Se vocês querem saber mais da história dele, pesquisam no Google por Jess Livermore. Eu trouxe esse vídeo com o intuito de alertar as pessoas, não de criticar os traders. A Bolsa de Valores é uma forma para enriquecer. Mas na grande maioria dos casos, isso só acontece com muitos anos operando na Bolsa. Mantendo a disciplina, o foco e a paciência. O maior exemplo disso é o Warren Buffett, o maior investidor do mundo atual. Ele começou a investir com 13 anos de idade e se tornou milionário aos 32 anos. Nesses quase 20 anos, ele conseguiu um retorno altíssimo e que até hoje é considerado muito acima da média. Se você pesquisar e estudar sobre os investidores mais ricos do mundo, verá que todos investem com foco no longo prazo. Não conheço e nunca ouvi falar de um trader bilionário, por exemplo. Também percebi nesses anos como investidor que o mercado é volátil e extremamente imprevisível. Em vários momentos, a tendência do mercado era seguir uma direção e acabava seguindo outra. Mostrando como os investimentos no curto prazo são perigosos. Mais uma vez, esse vídeo não tem o intuito de criticar traders. Apenas apresentar fatos e trazer uma reflexão sobre qual a melhor estratégia para seguir. E convenhamos, o longo prazo já se provou vencedor. Agora eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa história? Foi golpe ou simplesmente o trader errou os investimentos? Você acredita que é possível ficar rico rápido ou é preciso investir no longo prazo? Comenta aqui embaixo que eu quero ver a opinião de vocês. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra receber os vídeos novos toda vez que eu posto. Espero vocês nos próximos vídeos. Até lá e tchau!